Depois de uma longa espera, hoje foi o dia das pessoas na faixa etária de 59 anos começarem a ser imunizadas em Santa Inês. De acordo com os números do Ministério da Saúde, pelo menos 3 mil pessoas estão nessa faixa etária no município. Os postos de vacinação, que estavam sem funcionar há pelo menos uma semana, ficaram lotados. A maçonaria, que é o principal ponto de vacinação da cidade, que nos últimos dias estava vacinando apenas as segundas doses, também ficou lotada. Hoje também foi o dia do início da vacinação das gestantes, que receberam a vacina da Pfizer, que chegou ao município pela primeira vez. Outro público que começou a ser imunizado foram os profissionais da imprensa. Alguns colegas de profissão falaram sobre a imunização da classe. Esse momento significa conquista, vitória, um passo a mais para todos nós vencermos a Covid. Agora os profissionais da comunicação, que estão na linha de frente também, um setor importante para que possa levar informação da melhor qualidade, para influenciar a nossa população, para que siga o que é o correto e juntos possamos vencer a Covid-19. Nesse momento em que o Maranhão, o Brasil, o mundo passa por essa dificuldade toda, essa pressão psicológica que é essa doença, ter essa certeza da vacinação, ainda que a primeira dose, mas isso que já garante uma segunda dose, é para a gente muito importante, porque a gente se sente mais confiante a partir disso aí. Não podemos negar a ciência, depois que você toma a vacina, e é bom e importante que se diga que não só a primeira dose, mas a segunda dose tem que ser tomada para reforçar e assim nos dar mais segurança para o desempenho do nosso trabalho no dia a dia. A secretária de saúde de Santa Inês, Maria Rita Bacelar, falou sobre o dia de vacinação na cidade. Hoje nós estamos sendo agraciados, como você mesmo falou, com a questão da vacina da Pfizer, para o nosso município. Então a gente está sendo aqui um dos primeiros interiores a estar recebendo esse tipo de vacina, e nós estamos contemplando as nossas gestantes, e podemos agora também descer para a idade de 59 anos, para estar contemplando a população sem comorbidade. Movimentação na maçonaria, nos postos de vacinação, você tem passado por lá, como é que está? As informações aqui estão todas lotadas, a população segue indo atrás da vacina, porque essa é uma das melhores formas de a gente combater essa doença, é a vacinação. Profissionais de imprensa também sendo vacinados, uma espera muito grande, e foi colocado num local específico para isso, para atender esse público, né? Sim, a escola Terezinha Lopes, ela está destinada para os profissionais da comunicação, onde eles vão estar recebendo a primeira dose de AstraZeneca da vacinação contra a Covid-19. Alguns profissionais testaram positivos para a Covid, esses profissionais devem esperar 30 dias para que retornem, procuram o procedimento para esses profissionais. Sim, os que testaram positivo, né, eles passam por esses 30 dias de espera, após estar com 30 dias, eles podem estar procurando os postos de vacinação para estar realizando essa vacinação deles. A secretária de saúde também falou sobre a morte do ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Inês, Luiz Carlos Siqueira, que estava com o coronavírus, e mesmo com vários problemas de saúde, decidiu fazer o tratamento em casa. É lamentável essa perca, né? Nós perdemos hoje um vereador, talvez até pela falta de não ter esse entendimento. A gente sabe que tem as formas leves, que dá sim para se tratar em casa, mas a gente orienta aquelas pessoas que estão com falta de ar, que procuram a unidade, que procurem o centro de referência do Covid, que procuram o próprio hospital, para que se possa estar fazendo um atendimento precoce, para que a gente possa estar lutando com essa doença de maneira correta. Então, assim, pessoas que estão em casa, que estão sentindo falta de ar, a indicação é que procurem uma unidade ou que procurem o próprio hospital daqui do município.